Beatriz, oh Beatriz Boa noite a todos e a todas É uma imensa alegria estar aqui hoje Na casa de Jorge Na cidade de Jorge No terreiro de Jorge Eu peço licença a ele Para cantar em seu terreiro E faço essa saudação ao ouvir Em sua casa Pelo mundo ande Pelo mundo ande Ora, Senhor Ogum Pelo mundo ande Pelo mundo ande Pelo mundo ande Salve Ogum Glóriamy Amém 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 A CIDADE NO BRASIL